Oi pessoal, então no último vídeo a gente falou sobre kinds, né, e a gente parou quando a gente começou a discutir o que que significam aqui, né, essas setinhas aqui nos tipos, né, que a gente coloca nas funções, por exemplo, e a gente também coloca aqui nos construtores de tipos, né. Então vamos dar uma olhadinha nessa setinha e a gente pode ter mais informações se a gente vai perguntar o seguinte, qual que é, me dê informações sobre esse cara aqui, né, a própria setinha, inf, já tinha usado o comando inf do GHC, do GHCI antes pra ver sobre Typeclass, né, e ele vai dar informações sobre Typeclass aqui pra gente também, né, deixa eu limpar a tela, tá cheio de coleção aqui, é, olha só o que ele tá falando pra gente, gente, o tipo desse cara aqui, da setinha é, dado um tipo do kind type, um outro tipo do kind type, eu devolvo um novo tipo do kind type. Então, dado, ah, dado esses dois tipos, eu tenho como final um cara desse tipo aqui, né, é, bom, o que que isso quer dizer, né, vamos dar uma olhadinha numa função, né, eu acho que fica mais fácil. Tipo da função note, olha só o tipo dela, ela é, dado um boleano, devolve um boleano, muito bem, vamos pegar o kind, deste cara aqui, o kind desse cara é, tá, um tipo do kind asterisco, outro tipo do kind asterisco, um tipo do outro kind, né, é, então, vamos tentar encaixar essas coisas, então, este primeiro boleano aqui, encaixa com esse cara aqui, esse outro cara aqui, esse outro boleano encaixa com esse cara aqui, ficou sobrando um type, não tá sobrando nada aqui, né, tipo, eu já tenho aqui a função, não, lembre-se que as funções, você pode guardar uma função numa variável, né, eu posso dizer que x é igual a note, por exemplo, x agora é uma função. Qual que é o tipo de x? O tipo de x é bool pra bool, mas qual que é o kind do tipo de x? O kind de bool pra bool é asterisco, e é óbvio, né, porque lembre-se que a gente falou que todos os valores, todos os valores no nível dos termos, né, todos os tipos habitados são do kind type, ora, se eu consigo guardar uma função numa variável, ela é um valor em tempo de execução, ou seja, ela tem que ter um kind type, e é justamente isso que a gente vê aqui, né, então, este cara aqui não é nada mais que um construtor de tipos, que dado dois tipos devolve um novo tipo, né, é só isso, e a maneira que a gente vê esse tipo é escrita desse jeito. Vamos pegar agora uma outra função, vamos pegar o tipo da função e, por exemplo, né, função e, ela recebe dois parâmetros, o note recebe um parâmetro só. Olha o tipo dela, é de bool pra bool pra bool, né, então, ao invés de receber só um e devolver o outro, ele recebe dois e devolve um terceiro. Vamos ver qual que é o kind desse cara? Agora, se eu perguntar o kind de bool, de bool pra bool, eu vou ter o kind de novo type aqui, né, é, muito bem, né, então, vamos comparar agora a assinatura desse cara aqui, então, deixa eu limpar a tela de novo e pegar o kind desse cara. Então, vamos tentar fazer aquela ideia do encaixe lá, que a gente tinha falado antes. Então, esse booleano, ele entra aqui, muito bem, esse booleano, ele entra aqui, muito bem, esse booleano, ele entra aqui, muito bem, opa, e agora, né, o que que aconteceu? Não tá sobrando coisa aqui? Então, vamos voltar ao info desse cara aqui que a gente já tinha feito antes, eu acabei tirando a tela, vamos voltar ao info desse. ele tem uma coisa aqui que é muito sutil, que passou, que a gente não comentou, né, que é esse cara aqui, infix R, menos 1, e o operador aqui, setinha. O que que isso tá dizendo pra gente? A gente tá dizendo que a setinha é um operador infixo, ok, já sabia, a gente coloca um parâmetro, e depois coloca o parâmetro, e a setinha tá no meio. Ele é associativo à direita, ok, e a precedência dele é menos 1. Então, ele é uma, ele é a precedência negativa, né, o último ser aplicado, ok. O que que ser infixo direita, ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte pra gente, ele quer dizer isso aqui, olha. Se eu criar uma função, ah, já tem uma folha em cima, deixa eu apagar isso aqui pra não ficar atrapalhando a gente. Se eu criar uma função full e falar que ela vai de A pra B, pra C, pra D, pra E, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que full, lembre-se que a gente falou que ele é associativo à direita, então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, B pra C, pra D, pra E. E aí, bom, vocês já viram até onde isso vai, né, é a mesma coisa que full, de A, de B, C, pra E, pra E. E de fato, deixa eu comentar esses caras todos aqui, se eu criar a função full aqui, e eu perguntar o tipo disso aqui, né, nem preciso fazer desse jeito aqui, né, eu posso simplesmente copiar esse cara aqui, é... posso simplesmente copiar esse cara aqui pra dentro aqui do GHCI, então se eu falar que full é isso aqui, né, e eu perguntar o tipo desse cara aqui, então deixa eu colocar uma expressão qualquer, define, que serve pra qualquer coisa desse tipo, e eu perguntar o tipo desse cara aqui, opa, esqueci alguns parênteses, vamos ver aqui onde que estão os parênteses que eu esqueci, abre 1, abre 2, abre 3, fecha 1, 1, 2, fecha 3, olha só o tipo que ele devolve pra gente, deixa eu aumentar a tela aqui pra começar a assistir, olha só o tipo que ele devolve pra gente, ele devolve A, B, C, D e E, sem os parênteses, tudo isso por quê? Porque esse cara aqui é em fixo, a associativa à direita, então basicamente fazer isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, e isso aqui resolve o nosso problema, porque o kind da seta era dado um tipo e um outro tipo, eu devolvo um tipo, muito bem, dado um tipo e um outro tipo, dado um tipo e um outro tipo, dado um tipo e um outro tipo, então dado um tipo e um outro tipo, eu devolvo um tipo, então isso aqui tudo é um tipo e é um parâmetro válido pra esta seta aqui, isso tudo aqui é um tipo e é um parâmetro válido pra esta seta aqui, isso tudo aqui, por sua vez, é um tipo que é um parâmetro válido pra esta seta aqui, então tudo isso aqui é um tipo válido também, né? Então, esse é o pulo do gato para a aplicação parcial de função. Quando você faz uma aplicação parcial de função, é porque, na verdade, todas as funções só recebem um parâmetro e devolvem uma outra. Então, se aplica o A, você tem como resposta a isso. Se aplica depois o B, você tem como resposta a isso. Quando a gente faz uma função que recebe dois parâmetros, A, B, C e D, na verdade, é a mesma coisa que a gente faz isso aqui. O de A, que recebe ou devolve outro tipo, depois o de B e por aí vai. E, de fato, isso funciona. Então, por exemplo, se eu pegar a função soma, aplicada em uma anotação infixa para facilitar a vida, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Esse aqui é o pulo do gato das aplicações parciais em rascal. Bom, ok. Agora que a gente já descobriu que alguns tipos diferentes de kinds, alguns kinds diferentes, a gente pode tentar voltar àquela figura e pegar uma versão atualizada dela. Então, a gente agora tem a versão original, valores. Todos os valores no nível dos termos pertencem aos tipos cujo kind é type. Mas a gente tem outros caras aqui. A gente tem a lista, a gente tem o maybe, que são do kind. Dado um tipo, eu devolvo um tipo. A gente tem, por exemplo, o construtor de tuplas, o eader, que dado dois tipos, ele devolve um tipo. A gente tem outros também, né? Que dado uma sequência de tipos, ele devolve um tipo também. Então, esse que é o pulo do gato nessa representação que a gente está fazendo. Tá legal? Então, esse vídeo a gente para por aqui. E no próximo a gente vai falar de um outro kind, né? A gente tem o kind aqui da setinha. A gente vai falar de um outro kind no próximo vídeo, que é o kind constrances. Até lá. A gente vai falar de um outro kind.